Neymar que não guarda o Neymarzinho. Aqui, ó. Tá lá no Observatório dos Famosos também. Neymar pode ter mais uma filha. A modelo húngara Gabriela Gaspar alega que sua filha, não vou falar o nome, tem 10 aninhos, é fruto de um relacionamento com um jogador de futebol. De acordo, ó, tem a matéria do balanço. Tá na manga, Lequezinho? Põe aí pra mim, amor, please. Aí a gente assiste e trago mais detalhes aqui, ó. Eles se conheceram em 2013. Quando a seleção brasileira tava lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Tá na manga, bora lá. Neymar fez teste de DNA pra saber se ele é ou não o pai de uma garotinha de 10 anos. Essa é uma máquina de fazer filha. Filha de uma modelo húngara que diz ter tido um relacionamento com o jogador depois de um jogo da seleção brasileira aonde? É, na Bolívia. Na Bolívia! Meu Deus! O Neymar não... Ah, pode até... Seja a coleta do material genético numa clínica estabelecida pela justiça e o resultado... Pode sair em breve. Pode sair. Neymar quer esclarecer essa história, quer saber se ele é ou não o Mister Catra do futebol, mais um filho. Olá, Mister Catra do futebol. O firmado é o terceiro na sequência, né? E a gente não tinha visto. Ele teve a Mavi... Eu também não, né? A Mavi nasceu, ele fez mais uma e agora está tentando reconhecer a paternidade ou não dessa aí. Se for, seria a quarta filha. Seria a quarta filha do Neymar. Quarto filho, três mulheres e um homem. É, não. E o Davi Luca, que era herdeiro sozinho até então, tem mais três, provavelmente para dividir a fortuna. Aí 25% cada um. 25% para cada um. Mas, amor, eu não acho que nem menino Ney parará. Eu acho que menino Ney, enquanto o menino Ney tiver vida, ele fará filhos. Eu acho. Porque, gente, camisinha, vai lá, vai, vai viver a vida à vontade. Isso aí está tudo certo. Mas, poxa, ficar fazendo um filho atrás do outro, independentemente da parte financeira, a modelo. É, a menina já está com 10 anos. Aí não é nem só da parte financeira que eu estou falando, é de estar presente. Né? De estar junto, de curtir. Do filho curtir o pai, sei lá. Né? Será que eu estou romantizando a situação? Porque, de repente, ó, conheceu o Neymar, engravidou. Talvez a menina seja dele. O Neymar foi lá, deu material para fazer o DNA. Fez. A gente não sabe se é. Mas, independentemente do dinheiro, não tem contato, né? Não tem contato, não tem afeto, não tem. Não tem. Pode ter muito dinheiro, caso se confirme que é a filha mesmo. E aqui, ó, tanto que a Gabriela, que é essa modelo húngara, ela falou que, por muito tempo, há anos, ela vem tentando contactar o Neymar e seus pais, a Nadine e o Neymar pai, para realizar um teste de paternidade. A Gabriela move uma ação judicial aqui no Brasil. ela exige o exame de DNA, que o Neymar já forneceu material, e caso a paternidade seja confirmada, ela solicita pensão mensal de 30 mil euros, o que hoje equivale a 178 mil reais. bom dinheiro, hein? E o pagamento retroativo dos 10 anos da vida da menina. É aguardar. Vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Não é só o financeiro, é o carinho, a atenção, exatamente, Vanessa. Acho responsabilidade, irresponsabilidade, sair por aí fazendo filho. Super concordo com você. Não é só sobre dinheiro, a gente até brinca, que eu falo, menino Ney tá ativo, Davi vai ter, Davi e Luca vai ter que dividir herança, mas é a responsabilidade emocional sobre as coisas, né? Não é, tem dinheiro pra ter 20 filhos? Provavelmente tem. Mas e a parte emocional, a parte do contato, a parte de estar junto? Mas também é mulherada, né? Camisinha existe feminina também, tá? A mulher também pode prevenir a gravidez, a não ser que queira engravidar. Não tô dizendo que é o caso dela. A gente fala menino Ney, encapa o menino Ney, põe camisinha, põe camisinha, por quê? Pra resguardar a si mesmo. O patrimônio, a vida, quer sair aí com todo mundo? Põe camisinha e tá tudo certo, inclusive pra doenças venéreas, né? Sexualmente transmissíveis e tal, não é só o lance. Agora a mulher também pode se precaver. Ué? Se ela quiser, ela também pode usar uma camisinha feminina, íntima e tal. Mas se a intenção for engravidar, não tô dizendo que foi, estou dizendo que pode. E se é? E se? E se? Tô errada? Não, né? Exatamente, Vanessinha, não vamos tirar a responsabilidade da mulher também. Aliás, pra ter um filho, precisa dos dois, tá? Ainda não inventaram uma forma da mulher ficar grávida sozinha ou do homem engravidar uma mulher sem estar com ela. A inteligência artificial ainda não engravidou ninguém. Você tem que estar corpo a corpo ali, ó, pá, no suor, no vucu-vucu. Tapa na cara, ó. Ó, vai. Vai, Lec. Vê, 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 Leczinho, vai. Ó, ali no vucu-vucu. Vai. Eu adorei isso. Vamos fazer o filho. Então, quer dizer, a responsabilidade é dos dois, né, amores? Deixa eu ver aqui, ó. Vera, as mulheres não estão preocupadas em engravidar, então.